Bom pessoal, agora vamos só para vocês como é que eu faço para chamar um formulário Chamar então por exemplo esse formulário sobre lá do formulário principal Primeira coisa, vem aqui no menu project, options Primeiro eu tenho que explicar uma coisa Aqui nós temos o formulário pai, o principal Esse aqui é o que ele vai ser executado Aqui nessa... Aqui nós temos que auto-create formulas, os formulas que ele cria automaticamente O formulário sobre não há necessidade de ele criar automaticamente Então vamos jogar aqui para a nossa direita Que ele só vai ser criado no momento que eu chamar ele Senão eu estarei ocupando um espaço desnecessário na memória Então todos os formulários vão ficar do lado direito Vamos deixar apenas o principal no lado esquerdo Então sempre analise isso aqui primeiro antes de você chamar Antes de você efetuar essa operação Como é que eu faço para me chamar? Então o primeiro passo eu vou chamar ele lá do formulário principal Então vamos para lá Então vem aqui nesse botãozinho ou pressione a tecla shift F12 Vamos selecionar o principal Então o primeiro passo é irmos para o formulário principal Vamos... eu criei um botãozinho aqui chamado sobre A gente vai chamar aquele lá, tá ok? Primeiramente pessoal, você deve... vamos lá pressionar a tecla F12 Vamos observar uma coisa aqui Subindo o combate de enrolagens Aqui no implementation deve ser especificado Que eu estarei fazendo uma ligação com o formulário sobre Então para mim especificar isso, deixa eu voltar aqui Vamos lá no menu file Use unit E vamos dizer, ó... Eu vou fazer... eu vou usar a unit o sobre Vamos dar ok Vamos pressionar a tecla F12 para vermos Pode ver que ele automaticamente acrescentou aqui Uses o sobre Tá ok? Você poderia também vir aqui e escrever manualmente Sem precisar ir no menu file use unit Também funcionaria se você viesse aqui Apagasse, por exemplo, escrevesse Uses o sobre também iria funcionar Segundo passo, então Terceiro passo, então Vamos dar dois cliques aqui nesse botão sobre Para ver que já começa a ter mais códigos aqui, né? Temos aquele da data e hora Então o que eu vou fazer aqui? Pessoal, uma maneira de casa é fazer assim de forma Vamos abrir um espaço aqui entre o procedure e o begin E vamos colocar aqui então var Que é o comando usado para mim criar uma variável Vamos criar então uma variável que vai chamar o sobre Então vamos usar o nome de sobre mesmo Que vai ser do tipo tfrm sobre, né? Da classe tfrm sobre Muito bem Agora eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou criar ela Sobre Sobre vai receber Tfrm sobre, né? Ponto create self Isso aqui é praticamente padrão E vou usar então aqui sobre ponto Vou mostrar ele, né? Mostrar a tradução é show E do tipo modal Então ele não vai deixar que você Saia Que você clique em um outro formulário Sem ter fechado o formulário sobre Vamos executar isso aqui Vamos pressionar então a tecla F9 aqui Ou clicarmos nesse botãozinho E vamos rodar o nosso aplicativo Tá ok? Agora vamos fazer o teste Nós temos então aqui O nosso projetinho Vamos criar então Clicar nesse botão sobre Abriu aqui o nosso programa Vamos clicar fora Pode ver que a gente não consegue Clicar fora Tá ok? Muito bem Agora eu posso Fechar aqui Beleza Tá ok? Então agora vocês aprenderam A chamar Um formulário Valeu Obrigado